Olha, nós abordamos esse assunto ontem e eu sabia que isso ia gerar uma polêmica ainda maior. O uso de animais para puxar carroças, que sempre foi alvo de polêmica. Mas nós mostramos ontem uma cena em Campos dos Goitacazes que reacendeu o debate sobre esse assunto. Não bastasse a carga pesada para apenas um cavalo transportar, o carroceiro ainda chicoteia o animal para que cavalgue mais rápido. O flagrante na rua Antônio Manuel, no bairro Alphaville, em Campos, chamou a atenção de quem presenciou a cena e desta defensora dos animais. A cena é chocante, tanto para mim como protetora, como para qualquer pessoa que tem o mínimo de simpatia pelos animais. A gente sabe que não é todo carroceiro que faz isso, mas isso aí foi um absurdo. A cara de deboche do homem, entendeu? Eu sei que isso é um caso muito sério, uma questão social, que vem passando de avô para filho, para neto. O poder público tem que dar um jeito nisso, do jeito que está não dá para ficar. E tem que ter uma solução. Na cidade, o transporte de tração animal é muito utilizado em um meio considerado cultural. Por isso, são muitos os flagrantes. Neste vídeo, um carroceiro ultrapassa o sinal vermelho no centro da cidade. Uma lei estadual de 2016 responsabiliza todo o indivíduo que utilizar animais para afretamento, transporte de cargas, de materiais e de pessoas, tanto em áreas urbanas como rurais. Mas cabe a cada município fluminense definir como será a regulamentação e fiscalização. O descumprimento ali poderá ocasionar não só as medidas administrativas de recolhimento e apreensão, como também ilícitos criminais, no caso de maus tratos ali, se desdobrando para um ilícito ambiental. E a depender do tamanho do acidente eventualmente ocorrido ali, até um crime previsto no Código Penal. Em Campos, um grupo de trabalho foi instituído para estabelecer as circunstâncias para a prática dos carroceiros na cidade. A postura para fazer o cadastramento, orientação e educação ali daqueles usuários. O MTT, que fiscaliza as vias públicas e a guarda, que tem o poder de fazer a retenção e apreensão, eventualmente, daquela carroça irregular. No ano passado, foi apresentado o projeto de lei para alterar o Código que dispõe sobre a utilização de tração animal no estado do Rio, com o objetivo de definir melhor o que pode ser considerado maus tratos e complementar as providências cabíveis. Entre as definições estão as ações de obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo o ato que resulte no sofrimento para obter esforços que, razoavelmente, não se possam exigir. Chicotear o corpo do cavalo. No projeto de lei também é colocado a exigência de que, ao utilizar animais para transporte de pessoas, seja observado o limite máximo de 15% do peso do animal. A lei ainda passará por apreciação. A Associação Grupo Amigos dos Animais atua na divulgação e encaminhamento de denúncias para os órgãos competentes. As leis existem, mas não são cumpridas. Então, postem, peçam socorro aos grupos de apoio aos animais, que a gente vai fazer por onde ajudar de alguma forma. Eles não podem serem sacrificados do jeito que estão sendo.